Olá, hoje eu vou falar com você sobre a puberdade, a adolescência e os principais distúrbios dessa fase. A puberdade é o período de transição da infância para a adolescência e é marcado pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, pelo rápido crescimento em estatura, pelas alterações comportamentais e também pela aquisição da capacidade reprodutiva. O rápido crescimento em estatura, que é característico dessa fase da puberdade e da adolescência, é chamado de estirão puberal. Com exceção do período fetal, não há nenhuma outra fase do desenvolvimento do ser humano em que o crescimento em altura e as mudanças na composição corpórea sejam tão intensas e rápidas como na puberdade. Esse é um período dinâmico, é um período complexo de alterações endócrinas, várias, que serão abordadas com você nesse módulo, com a perspectiva do sexo feminino. Nesse slide, é uma forma mais simples para a gente poder definir melhor o que é a adolescência e o que é a puberdade. Como a gente pode perceber, a puberdade é a fase inicial da adolescência e ela é, como eu disse, caracterizada por transformações físicas e biológicas no corpo, tanto dos meninos como das meninas. E o aparecimento desses caracteres sexuais secundários destaca-se principalmente o broto mamário, o aumento dos testículos nos meninos e o aparecimento dos pelos pubianos. O fim da puberdade, tanto para meninos como para meninas, é quando o desenvolvimento físico e sexual está completo. No caso da menina, esse desenvolvimento se dará também com a menarca. Então, a puberdade, na verdade, ela corresponde a essas modificações biológicas e a adolescência, como a gente observa nesse diagrama, já abarca mais as transformações também que são continuadas no aspecto biológico, no aspecto psicológico e no aspecto social. E essas transformações, elas acontecem também dentro de uma cultura onde essas crianças, esses adolescentes se inserem. Durante, então, essa fase, no organismo vão ocorrer significativas mudanças que são determinadas pelos hormônios. Além de favorecer essas diversas mudanças corporais, algumas delas inclusive indesejadas, como por exemplo a acne, esses hormônios acabam influenciando diretamente o comportamento dos adolescentes. Nessa fase de transição, os adolescentes podem variar muito e rapidamente em relação ao humor e também em relação ao comportamento. A gente brinca, né, que o adolescente é o aborrecente. Muitas vezes a gente percebe também uma certa agressividade, tristeza, uma certa melancolia ou uma felicidade exacerbada, muita agitação, preguiça, que são todos comuns dessa fase da adolescência. Então, nessa compreensão de que é uma fase de transição, a adolescência, ela pode ser difícil, pode ser custosa, porque o adulto que ainda vai aparecer, que ainda virá, esse ainda não nasceu. E a criança que existia, muitas vezes, ela resiste em morrer. A idade da puberdade normal, ela também varia muito, ela tem uma variação bastante grande, e considerando, inclusive, a variação que existe entre meninos e meninas, né. A puberdade, ela ocorre geralmente, geralmente entre os oito e os quatorze anos, né, com a média em torno de onze anos nas meninas e nos meninos, geralmente dois anos seguintes. Então, se completaria mais em torno dos treze anos, essa definição, entretanto, né, de definição de adolescência, né, de definição de temporalidade, cronologia da adolescência, ela varia. E ela varia, e ela procura ter também uma definição dentro de um limite cronológico para que se possam programar algumas ações em saúde, ou mesmo organizar serviços. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela define a adolescência iniciando aos dez, indo até aos dezenove anos. Já a ONU, ela inclui um critério de juventude. Então, ela avança e coloca entre quinze e vinte e quatro anos para incluir esses jovens adultos, né. No Brasil, entretanto, nós temos uma lei. Essa lei, né, ela considera a adolescência como a faixa etária que vai dos doze aos dezoito anos. Mas, como a gente pode observar, existe um certo descompasso entre a fixação da idade, do estatuto da criança e do adolescente, e a idade que é designada pela ONU, né, que no caso da ONU, embora comece aos quinze anos, mas ela limita e expande a adolescência para abarcar o jovem. Já a Organização Mundial de Saúde recomenda que comece aos dez anos. E essas recomendações que abrangem tanto o aspecto da Organização Mundial de Saúde, como também o da ONU, é que o Ministério da Saúde procurou fazer uma coalizão desses dois preceitos, né. Então, essa circunscrição que é dada pelas agências promotoras de saúde e que é abarcado pelo nosso Ministério da Saúde procura incluir os desdobramentos que acontecem também, não só naqueles adolescentes jovens, né, de quinze a dezenove anos, mas também dos adultos jovens de vinte a vinte e quatro anos. Todas as normas e políticas de saúde do Ministério da Saúde do Brasil, os limites da faixa etária de interesse são as idades de dez a vinte e quatro anos. A adoção desse critério cronológico, ela é bastante objetiva e ela tem um requisito básico de identificação que pode, né, categorizar para orientar uma investigação epidemiológica, por exemplo, ou estratégias, né, da elaboração das políticas para um desenvolvimento, né, de um cuidado mais específico, mas para esse coletivo populacional de adultos jovens e de adolescentes. E essas programações todas dos serviços sociais e de saúde pública no nosso país, no nosso SUS, se organizam dessa forma. Porém, elas também não ignoram as características individuais de cada adolescente, né, portanto, é importante ressaltar que nós temos os critérios biológicos, os critérios psicológicos, os sociais, que também devem ser considerados nessa abordagem do conceito de adolescência e de juventude para aquele indivíduo. A puberdade é um termo, digamos assim, utilizado como um parâmetro universal, que ela ocorre de uma maneira semelhante em todos os indivíduos, porque ela tem a ver, ela é mais pertinente ao desenvolvimento biológico, ao crescimento, né, e ao desenvolvimento. Já a adolescência, ela é um fenômeno mais singular e que é caracterizado por essas influências socioculturais. E essas influências se concretizam por meio de uma reformulação constante, né, que a sociedade muitas vezes dita e que tem aspectos que envolvem também a sexualidade, questões de gênero, aspectos ideológicos e até mesmo vocacionais. Dentro do que nós podemos, então, abordar mais especificamente, na área de saúde existem alguns critérios clínicos, né, para a gente designar o que a gente considera como uma puberdade normal, até como uma forma de nós podermos entender o que é o anormal também, o que foge dessa norma. Então, essas alterações físicas, nesse slide, inclusive, eu procurei colocar colunas comparando meninos e meninas, essas alterações físicas, elas têm uma sequência que é, de uma certa forma, cadenciada, organizada, e que se sucedem a essas modificações hormonais. Então, a puberdade normal, ela consiste nessa progressão que ela tem essa cadência, essa ordenação. E esse processo, ele pode durar, em média, de quatro a cinco anos, mas podendo variar, sendo também de um e meio ano a seis anos de duração. A principal característica, de fato, desse desenvolvimento puberal, normal, é o crescimento somático acelerado, aquele estirão puberal. A maturação desses caracteres sexuais primários, né, que seriam o amadurecimento das gônadas, o desenvolvimento e o amadurecimento dos genitais, e o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, no menino e na menina, né, e culminando, no caso da menina, com a menina. Então, a gente pode observar que, durante a puberdade, o desenvolvimento sexual é definido por essa sequência de eventos hormonais. Agora, essas mudanças, elas não começam, assim, com uma rapidez que, de repente, de uma pessoa para pessoa, você possa comparar e dizer que uma é normal e a outra é anormal, né. Essa tabela do slide, ela mostra bem essa sequência como se fosse uma sequência típica, numa escala normal, desenvolvimento dos marcos do desenvolvimento sexual, tanto da menina quanto do menino. Agora, na puberdade, as modificações desse padrão também, assim, que dá o gatilho para que esses hormônios comecem a entrar em ação, eles, essencialmente, partem da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. E, através desse eixo, é desencadeado, então, né, com a produção das gonadotrofinas e, sob o estímulo dessas gonadotrofinas, a secreção dos esteroides sexuais. Predominantemente, a testosterona no menino e o estradiol, né, nos estrogênios, nas meninas. Esses hormônios, então, ficariam carregados e responsáveis pelas modificações, então, morfológicas do período puberal. Essas modificações morfológicas, elas se iniciam também pelo aparecimento de algumas características sexuais secundárias que, muitas vezes, antecedem a plena, né, aparência. Então, algumas alterações começam a ser observadas numa fase mais precoce, que são a modificação da massa corporal magra. A menina, principalmente, ela começa a ter uma distribuição nessa gordura corporal, que vai dar ela aquele formato mais curvilíneo, né. A aceleração do crescimento, o xerão puberal acontece nos dois sexos e essa produção hormonal do estrogênio, que vai desenvolver os caracteres sexuais secundários femininos, também, num determinado momento, vai desacelerar o crescimento através da fusão das epífises ósseas e a parada, então, desse crescimento. Muitas meninas, considerando, né, que o estirão do crescimento é um prenúncio também da estatura da menina e com algum acompanhamento pediátrico, a gente pode observar essa evolução também gráfica, Esse estirão do crescimento, ele tem quatro fases, né. Primeira fase é a fase da pré-aceleração, a segunda fase já é a fase de uma aceleração maior, né, uma aceleração máxima, depois, quando começa já entrar o estrogênio, que já tá começando a fazer o fechamento, né, dessas cartilagens, já se observa um decréscimo daquela aceleração, começa a haver uma desaceleração até chegar na altura final da menina. Então, nessa última fase, que o crescimento já é considerado o suficiente, né, o crescimento final, é a manifestação da menarca que anuncia, então, a altura, digamos assim, da moça naquele momento, e até, de uma certa maneira, esse aumento da gordura, da massa gordurosa do corpo feminino, age também para delinear o formato do corpo da mulher mais madura. Esse estirão pulveral, então, nas meninas, ele dura mais ou menos cerca de três, quatro anos, e representa esse ganho de aproximadamente vinte por cento da estatura da criança e cinquenta por cento do peso dos adultos, de um indivíduo adulto. A velocidade do crescimento, ela praticamente dobra durante a puberdade, em torno de oito a nove centímetros por ano, e quando comparada com o crescimento antes da puberdade, o pré-puberal, né, o pré-puberal cresceria em torno de quatro, cinco centímetros por ano. Nas meninas, esse início da puberdade é antes da menarca, e nos meninos é mais tardiamente o desenvolvimento do estirão pulveral. As meninas, então, atingem o pico desse crescimento em torno de dois anos depois do aparecimento do botão mamário, e cerca de um ano antes da menarca. Esse crescimento, em média, de seis a onze centímetros de altura, que resulta dessa ação consertada, desses hormônios, né, não só dos esteroides sexuais, mas também de outros hormônios importantes ao crescimento ósseo, né, como a contribuição dessa altura final seria o conjunto da ação desses hormônios. Agora, a diferença dos sexos, né, do menino com a menina, ela não se dá somente em relação a essa idade da ocorrência desses eventos puberais, mas também decorre, né, em função das modificações antropométricas e essa composição corporal, que é característica do processo de cada um desses gêneros. Ambos os sexos ocorrem um significativo aumento da massa de gordura corporal. No entanto, no sexo masculino, o aumento, ele é mais lento, e ele geralmente é superado pelo ganho de massa muscular, e essa gordura corporal é melhor distribuída. Geralmente, os meninos têm uma aptidão maior para esportes, né, uma atividade física mais vigorosa, e isso também auxilia no desenvolvimento dessa massa magra, digamos assim. Outro aspecto interessante em relação à morfologia, né, do adolescente, à medida que a puberdade avança e as modificações vão acontecendo, é que é a manifestação da insatisfação com o corpo, e isso acaba sendo uma característica muito marcante da adolescência, principalmente nesse momento atual, com muita influência, inclusive, das mídias sociais, né, da internet. Além da influência também que já existe numa sociedade dos pais e dos amigos, né, na escola, enfim, existe uma cultura também que muitas vezes transforma o corpo da menina num objeto, num objeto de desejo, muitas vezes, e valorizam, muitas vezes, a magreza entre as mulheres e a força entre os homens. Então existe também esse aspecto que a gente precisa compreender o adolescente sobre essa perspectiva da nossa cultura. Essas alterações que ocorrem, então, durante a puberdade, elas também exercem uma influência no risco do desenvolvimento de algumas doenças crônicas. E eu destacaria aqui, principalmente, a obesidade, mas não somente a obesidade, né, a obesidade desde a obesidade infantil até a obesidade também juvenil, mas também doença cardiovascular, a hipercolesterolemia, o diabetes e até mesmo a osteoporose. Os estudos vêm apontando, né, que não vou chamar de uma epidemia ainda, mas os estudos apontam que os adolescentes obesos, aqueles entre 13 e 18 anos de idade, se essa obesidade se manter, se mantiver durante a vida adulta, em metade dos casos do sexo masculino, esses adultos terão problemas de saúde crônicos. E no caso do sexo feminino, duas a cada três também no sexo feminino apresentarão problemas crônicos relacionados à obesidade. O momento epidemiológico que a gente vive hoje em dia é de uma transição nutricional também da população. E a população brasileira, ela tem apontado para que nós tenhamos uma prioridade, né, de conhecer e de monitorar cada vez mais precocemente o estado nutricional, particularmente no sobrepeso e na obesidade, dos adolescentes e jovens. No caso das meninas, isso tem implicações também até para a sua saúde reprodutiva e as opções que ela pode vir a fazer também. Então vamos fazer uma avaliação das etapas desse desenvolvimento puberal e reconhecer que existem fatores intrínsecos, nutricionais, extrínsecos também ambientais, que podem influenciar o início da puberdade. Não havendo até então, né, em todas as pesquisas que a gente acompanha, um marcador hormonal que seja considerado ideal ou gold standard. Assim, o processo pode até parecer lento, né, principalmente do ponto de vista do adolescente. Pode ser gradual e até mesmo considerado evolutivo, mas ele sempre vai vencer essa série de etapas que são determinadas pelo funcionamento hormonal, né, o grande gatilho da transformação. O uso desses diferentes marcos para definir temporalmente a puberdade inclui na nossa anamnese a determinação do seu início, a progressão dessas modificações e essa forma de avaliação, uma das que a gente utiliza muito, né, que acabou sendo um marco para a classificação do crescimento e desenvolvimento, é a classificação que a gente chama de classificação de têner. Além dessa classificação também, na nossa anamnese incluir a idade da menarca, que é muito importante como um evento. Esses modelos, né, de estadiamento puberal que foram propostos, que vêm sendo propostos desde a década de 40, de 50, mas coube ao doutor, um médico inglês, um pediatra inglês chamado James Tanner, padronizar, então, esse método de estadiamento e nos oferecer essa tabela, esse estadiamento de têner que é usado e a partir da década de 60, cada vez mais. Então, nesse slide, vocês podem observar a classificação de têner para as meninas e para os meninos, né, e essa classificação tem essa sequência de modificações e ela é comumente referida como os estágios de têner. Ela, só se pode observar, que ela se baseia bastante no desenvolvimento mamário, né, ou botão mamário que se desenvolve, que a gente chama de telarca, e também associando com a pilosidade pubiana, que a gente chama de pubarca. Então, trata-se de uma escala de cinco estágios, e o estágio 1 é o pré-puberal, o estágio 2, a partir do qual começa, então, o aparecimento do botão mamário, que corresponde, então, ao início da puberdade, já evoluindo para o estágio 5, que é o desenvolvimento pleno, né, do adulto. Então, esse primeiro sinal de puberdade, que em cerca de 80% das meninas é o aparecimento, né, do tecido mamário, palpável, subaureolar, ele é um dos indicadores que, eventualmente, numa menina que tenha um sobrepeso ou obesidade, por vezes, essa identificação do botão mamário fica mais dificultada e mais variável com o método de aferição. Então, é importante que a gente faça a inspeção, mas também que possa fazer a palpação para perceber o botão mamário em desenvolvimento e, mais adequadamente, né, fazer essa identificação para poder classificá-la nessa classificação de tênis. Então, essas medidas mais comuns que a gente faz de avaliação da puberdade, além da classificação clínica, que é a classificação de tênis, existem também avaliações que são radiológicas, onde a gente vai, então, determinar a... vai aferir, né, o crescimento ósseo e o quão a fusão das epífises vem acontecendo. É o que a gente chama de avaliação da idade óssea. A gente também... eu gostaria de destacar que não é um exame que a gente propõe para todos os adolescentes, mas naqueles em que você desconfia, né, que essa avaliação clínica da puberdade que você fez, se ela for adequada, não precisa da idade óssea para confirmar aquilo que a classificação de tênis aponta. Mas se houver dúvida ou de sincronia na evolução, ou seja, se houver uma puberdade anormal, seja ela precoce ou tardia, aí sim vale a pena a avaliação da idade óssea. Nas meninas, então, a puberdade, ela... para a gente que é ginecologista, a gente considera a idade ginecológica zero como a idade da menarca. Então, suponhamos a idade ginecológica menor do que dois anos, essas mudanças físicas e hormonais que são intensas, os ciclos menstruais, geralmente, pela imaturidade da idade ginecológica, esses ciclos podem permanecer irregulares durante um período. E é comum também, nesse período, o desconhecimento da menina com o próprio corpo. Se a menarca de uma adolescente aconteceu aos 11 anos, suponhamos, no ano de 2018, hoje, em 2020, a sua idade ginecológica é de dois anos. Então, a gente acompanha o desenvolvimento, digamos assim, da parte mesmo dos órgãos reprodutores, dessa forma. Esse desenvolvimento mamário também, que faz parte da nossa avaliação, a gente observa como um desabrochar do tecido mamário, a mamogênese, que conduz, então, a esse período que nós chamamos de telarca. E esse, na verdade, é um dos primeiros sinais de puberdade, tanto em meninos quanto em meninas. Nas meninas, ela começa em torno dos 8, 9 anos de idade, também, por causa da ação desses esteroides sexuais, tanto estrogênio quanto progesterona, e de outros hormônios. Aí entra também a prolactina, a somatotropina, a tirioxina, a insulina, e até os corticóides. Esse intervalo entre o desenvolvimento da mama até a primeira menstruação, a menarca, geralmente é de 2 a 3 anos. E também, durante a puberdade, que esse formato do corpo das meninas está mudando, esse percentual também de gordura corporal, ele tende a aumentar e se acumular cada vez mais nos quadris e nas coxas. A puberdade com frequência, ela também pode iniciar mais cedo, se a menina é obesa. A esteroidogênese, dentro do ciclo do amadurecimento, digamos assim, da esteroidogênese da menina que ainda é jovem, a gordura periférica, ela tem uma ação muito importante, também, que pode determinar o ritmo do amadurecimento puberal. A gente observa, por exemplo, meninas também que tenham algum distúrbio alimentar, uma anorexia nervosa, ou uma bulimia até, ou mesmo até aquelas que são meninas que têm baixo peso por má nutrição, que a idade da menarca também varia de acordo com o percentual de gordura que ela não está tendo. Essas observações, então, elas passam a sugerir, para a gente que é ginecologista, que trabalha com a endocrinologia ginecológica, que é necessário também ter um peso corporal crítico, ou, melhor dizendo, uma quantidade de gordura corporal para que a puberdade também possa acontecer. E nesse grande momento de celebração do feminino, que é a menarca, essa primeira menstruação, ela geralmente acontece nessa fase em que a menina, pela ação estrogênica, já começou naquela fase de desaceleração do esporão puberal. As epífises já estão fechando. Então, seis a doze meses depois do pico máximo do crescimento, mais ou menos dois anos e meio depois do início da puberdade, a menarca está aparecendo. Que é uma pergunta que muitas adolescentes gostam de saber, pelo menos, quando vão ao ginecologista pela primeira vez. Essa fase da menarca, na nossa classificação de Tener, ela se dá entre os estágios 3 e o 4, desenvolvimento dos pelos pubianos, e entre os estágios 4 e 5 do desenvolvimento mamário. Esses períodos, então, como eu disse, tendem a ser irregulares pelos ciclos anovulatórios. E essa anovulação, ela, em geral, ela também é responsável pela maioria, eu diria que 80%, dos sangramentos uterinos anormais que a gente observa nessas meninas. Então, embora também a gente tenha que ter uma cautela que essa fase inicial, em geral, é anovulatória, mas existem casos também descritos de gravidez, até mesmo antes do aparecimento da primeira menstruação da menarca. Então, essa capacidade reprodutiva que corresponde a essa fase da vida e que, habitualmente, ela só deveria ser atingida após completar o desenvolvimento pleno dessas características sexuais secundárias e do amadurecimento emocional, muitas vezes ela entra em descompasso. de toda forma, esse estadiamento puberal é muito importante para nós, porque permite a nós médicos compreender esse momento de vida, da maturação, fazer essas correlações, inclusive, entre os diversos fenômenos que estão acontecendo, transformação nesse adolescente, nesse pré-adolescente, e nas meninas estimar também a idade da menarca e poder fazer cálculos de estatura final. O mais importante é que a gente possa oferecer a esse jovem a orientação já antecipada sobre os próximos eventos da puberdade para, quem sabe, serenar um pouquinho mais e acalmar um pouco mais esse espírito inquieto. De toda forma, sempre aconselhando para que as escolhas apropriadas para a vida, mas também, principalmente, para a saúde sexual e reprodutiva, possam ser feitas de uma forma adequada, respeitosa, baseada em evidência, sem procurar fazer muito julgamento de valor e associado também, eventualmente, a alguns exames complementares que, eventualmente, são necessários. Destaco aqui, principalmente, a sorologia para o HIV, para a hepatite B e para a sífilis. E, se tiver alguma situação de uma infecção sexualmente transmissível ou alterações desmórficas ou uma percepção também de que há um comprometimento de saúde mental para a evolução desse adolescente, a gente poder encaminhar em tempo oportuno. De toda forma, a puberdade, ela pode variar também da normalidade para situações que a gente considera como distúrbios da puberdade. A puberdade precoce é, em termos endócrinos, aquela que é caracterizada por desenvolvimento de caracteres sexuais secundários numa fase muito jovem, geralmente, antes dos oito anos de idade. Já a puberdade tardia seria a ausência dos caracteres sexuais secundários acima da média da idade do início da maturação sexual, que, em termos de desenvolvimento mamário, seria após os treze anos e, em termos de menarca, após os dezesseis anos, a caracterização. Então, a definição da puberdade enquanto processo ela é baseada na produção dos hormônios, os androgênios nas glândulas suprarrenais, que a gente caracteriza como adrenarca, e dessa ativação do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano para a produção das gonadotrofinas e damos o nome a isso de gonadarca. São numerosas essas evidências que apoiam que se tratam de dois fenômenos independentes, a adrenarca e a gonadarca. No caso, por exemplo, do aparecimento dos pelos pubianos e dos axilares antes dos oito anos, a gente pode chamar isso de adrenarca precoce. Não existe, muitas vezes, a precocidade da gonadarca acompanhando. Pode ser só a adrenarca precoce. Já no caso de um hipogonadismo, seja ele hipergonadotrófico, como no caso da digenesia gonádica, ou no caso do hipogonadismo, que é hipogonadotrófico, como é o caso, por exemplo, da síndrome de Kalman, não há gonadarca, mas a adrenarca acontece habitualmente. Então, é importante compreender que a gonadarca, ela é acompanhada por alterações das estruturas pilocebáceas, mas ela não depende disso. Ela vem associada, inclusive, ao desenvolvimento também, né, concomitante ao amadurecimento dos hormônios sexuais, o aparecimento deles, ao aparecimento também de acne em concomitância com os demais hormônios produzidos pela suprarrenal. O odor corporal, idem, o esporão do crescimento, o aparecimento de pelos axilares e cupianos também são dissociados da gonadarca. Então, o entendimento de que a gonadarca, ela se relaciona, então, com a ativação da produção das gonadotrofinas para a produção dos esteroides sexuais, ela é uma reativação de um processo que já existia desde a vida introterina. No módulo que nós falamos sobre embriologia e que conversamos sobre desenvolvimento, né, do embrião, desenvolvimento fetal, vocês vão lembrar que na segunda metade da vida fetal, mas principalmente também após o nascimento, a secreção do hormônio estimulador da liberação das gonadotrofinas, o GNRH, vai se manter elevado, mas depois diminui durante a primeira infância e praticamente fica zerado até a puberdade. Nesse período em que há essa aquecência, né, do eixo gonadotrófico durante essa infância, essa ligação dessa inibição, ela está relacionada a uma inibição central, central na produção, na secreção do GNRH. Então, esses mecanismos que levam à reativação da secreção do GNRH e, consequentemente, o efeito estimulante sobre a hipófise, sobre o hipotálamo, sobre a hipófise e sobre os ovários que ocorrem no início da puberdade, embora nós tenhamos toda essa sequência de eventos acontecendo, o que faz o GNRH despertar novamente, esse mecanismo é desconhecido. Nesse slide, eu procuro colocar como funciona a liberação do GNRH e a resposta correspondente da gonadotrofina LH, o hormônio lutenizante, como ele se dá no período pré-puberal, no início da puberdade e já na fase adulta. Esses mecanismos subjacentes que vão deflagrar a secreção do GNRH, eles começam com o aumento da frequência primeiro, da amplitude dos pulsos do GNRH e associado também um aparente aumento da sensibilidade da hipófise a esse peptídeo GNRH. Isso tudo leva ao incremento então da produção do folículo estimulante, do hormônio folículo estimulante, o FSH e do hormônio lutenizante, o LH, pela hipófise anterior. Observa também nesse slide que inicialmente esses pulsos do GNRH, eles são mais intensos e eles ocorrem prioritariamente durante a noite. Os pulsos também de LH e FSH do início da puberdade são apenas durante o sono, mas com o tempo progridem para a existência ao longo do dia inteiro. Então, destaco aqui a importância também do sono no desenvolvimento do adolescente, dessa puberdade normal. O LH que é a gonadotrofina predominante da puberdade estimula, o LH vai estimular a produção da androstenediona e também a produção hormonal pelas células teca. Já o FSH ele vai estimular a aromatização dos androgênios pelas células da granulosa com a consequente síntese então dos estrogênios e consequentemente também a folicologênese. E como vimos os ciclos menstruais pós-menarca na fase inicial são inicialmente anovulatórios, mas os picos ovulatórios de LH em resposta aos níveis de estradiol começam a entrar em sintonia e cada vez mais vão entrando no passo mais digamos assim cíclico. No caso já de uma puberdade precoce a adrenarca ela ocorre depois da gonadarca troca na normal vocês lembram que é diferente. Essa puberdade precoce é um quadro que em crianças começa um dos sintomas que manifesta muitas vezes a busca da assistência à saúde é que a mãe percebe o desenvolvimento de sintomas desse amadurecimento descompassado ao tempo cronológico do corpinho daquela criança. Então ainda na infância começa a aparecer esses sinais de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários e antes dos oito anos de idade nas meninas pode acontecer a culminação também da menarca. A menarca no caso a puberdade precoce e a menarca ela é causada por esse aumento antecipado desses hormônios sexuais seja porque houve exposição a algum agente hormonal ou exógeno sejam medicamentos ou seja mesmo alguns agrotóxicos tem essa potência ou porque algumas outras glândulas fora do eixo hipotálamo e hipófise ovariano passaram a produzir também por algum motivo alguns hormônios sexuais. Então dentro das causas de puberdade precoce que a gente pode ver aqui no slide é sempre bom destacar que a grande maioria das puberdades precoces são de origem idiopática. Agora existem doenças adquiridas do sistema nervoso central alguns tumores como o astrocitoma o glioma óptico o crânio faringioma crianças também com paralisia cerebral eventualmente podem desenvolver a puberdade precoce tratamentos para com irradiação crianças que nascem com hidrocefalia traumas traumas no parto infecções né encefalite abscesso tuberculose doenças granulomatosas cisto subaracnoide malformações congênitas como mielomilingocele a síndrome de McEwen Albright a esclerose tuberosa o amartoma hipotalâmico e a neurofibromatose então como a gente pode ver são diversas as entidades nosológicas que podem causar resultar em distúrbios do desenvolvimento puberal normal embora muitos casos da puberdade precoce e alguns até de puberdade tardia possam ser idiopáticos e constitucionais é indispensável enquanto profissional de saúde que nós possamos excluir situações patológicas subjacentes que eventualmente sejam corrigíveis esse desenvolvimento sexual precoce resulta também em aspectos sociais de uma exposição prematura também para os tecidos que vão desenvolver os órgãos sexuais e enfim seja qual for a fonte desse estímulo hormonal a probabilidade de estar perante uma patologia ela sempre aumenta quando o desenvolvimento sexual em crianças muito novas ou se houver sinais de uma virilização acentuada e acelerada o mecanismo mais comum da puberdade precoce então é essa despertar para a secreção pulsátil do GNRH mas essa pulsação também de GNRH ela pode ser resultante desses tumores e lesões hipotalâmicas principalmente o teste inicial que se propõe para fazer o diagnóstico de puberdade precoce com essa sintomatologia clínica é a avaliação inicial da idade óssea através do raio X geralmente a gente utiliza a mão e o punho da mão esquerda essa puberdade precoce de origem central geralmente a idade óssea ela invariavelmente ela vai mostrar uma idade mais avançada do que aquela cronológica daquela criança o padrão ouro então o diagnóstico da puberdade precoce seria o teste da estimulação com GNRH e mensurar né a resposta através da dosagem do FSH e do LH logo após que se basal depois logo após a injeção do GNRH e poder observar se existe um aumento do LH e do FSH que seja pelo menos de duas a três vezes superior àqueles níveis basais do GNRH e do LH e do FSH nesse slide eu trago a síndrome de Macuna Albright que é uma síndrome que eventualmente cai em prova também é muito rara é uma síndrome rara mas é boa de cair em prova é uma doença hereditária ela é rara e ela é caracterizada eminentemente pela satriade displasia poliostótica fibrosa umas manchas em café com leite e a puberdade precoce geralmente ela está associada ao hipertireoidismo síndrome de Cushing excesso de hormônio de crescimento hiperplolactinemia e raquitismo essa forma clássica da síndrome de Macuna Albright é primeiro observada por um desenvolvimento mamário acelerado e o início súbito de menarca a razão desse início súbito e da evolução rápida desses acontecimentos puberais é pela existência de tumores que são cistos ovarianos produtores de estrogênio além de ser uma síndrome rara alguns outros tumores produtores de estrogênio também são causas frequentes de puberdade precoce você tem tumores das células da granulosa você tem o gonadoblastoma enfim não é só o Macuna Albrighter porque geralmente cai em pró tumores tumores extra-ovarianos tumores suprarrenais os tumores suprarrenais virilizantes que podem ser malignos tem uma idade média de diagnóstico em torno de 5 anos de idade na sua manifestação tem os tumores também secretores de HCG de gonadotrofina coriônica como o caso de poriocarcinomas alguns germinomas também podem produzir secretar HCG e causar a puberdade precoce pelo estímulo também de GNRH no caso também de hiperplasia suprarrenal congênita esses defeitos enzimáticos congênitos que vão levar a uma síntese mais alterada mais reduzida do cortisol na forma clássica os fetos femininos expostos em útero a níveis elevados desses androgênios resulta em uma virilização e eventualmente nessa ambiguidade genital externa na hora do nascimento de toda forma o tratamento da puberdade precoce é dirigido a causas subjacentes crianças com tumores de suprarenais ou do ovário são tratadas com cirurgia exportadoras de tumores que são produtores de gonadotrofina coriônica podem necessitar além da cirurgia de uma terapêutica também adicional ou radioterapia ou quimioterapia dependendo também da localização e do tipo histológico do tumor nos casos nos casos do hipotireoidismo o congênito principalmente desenvolvimento puberal ele regride com a terapêutica com a tiroxina e nas meninas com a síndrome de McEwenal-Bright devem fazer então uma terapêutica hormonal para a inibição dessa esteroidogênese precoce e uma alternativa ao tratamento com tamoxifeno que parece bastante eficaz um pequeno resumo também dos exames complementares e essa é uma leitura também que eu indico para ser feita também no guia que acompanha essa aula a importância da gente ter uma história clínica que seja estruturada alguns exames complementares que vão auxiliar e possivelmente afastar algumas patologias associadas e no caso nós vamos falar agora sobre um outro aspecto outro lado da moeda que seria a puberdade tardia que no caso da puberdade tardia seria definida pela ausência ou a falência da progressão naquela temporalidade cadenciada e apropriada desse desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários correspondendo a idade esperada na prática clínica ela se define pela ausência do desenvolvimento mamário ou um atraso muito grande do desenvolvimento mamário nas meninas depois de 13 anos de idade e no caso da menina que aos 16 ainda não menstruou então pode ser considerada uma puberdade tardia também é uma situação mais rara a puberdade precoce talvez seja mais frequente a maioria dos casos da puberdade tardia são casos de atraso muito mais relacionados a uma disfunção quer dizer um atraso na funcionalidade da progressão desses hormônios e normalmente cursam também com um bom prognóstico as situações relacionadas a patologias que se associam a uma puberdade tardia elas eficiencialmente podem ser divididas em duas categorias a disfunção hipotalâmica hipofisária que seria uma origem central e o hipogonadismo primário que implicaria então uma disfunção ovariana intrínseca ao próprio órgão que a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico nesse slide agora eu faço esse resumo também das causas da puberdade tardia então a grande maioria a puberdade tardia é menos frequente mas naquelas que são puberdade tardia em geral são constitucionais e importante destacar as principais causas das outras possibilidades de puberdade tardia a terapêutica de qualquer maneira para a puberdade tardia ela vai se basear em dois princípios primeiro a identificação e resolução de qualquer causa possível de correção e a substituição hormonal o hipogonadismo permanente como no caso da síndrome de Turner ele resulta nessa puberdade ausente ou uma puberdade mais tardia mas é necessário que a gente institua também o tratamento com estrogênio para poder auxiliar a desenvolver melhor os caracteres sexuais secundários da puberdade a monitorização do crescimento também e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários eles são importantes porque iniciando a terapêutica há de se acompanhar a progressão também e a resposta terapêutica que está tendo então como sempre a gente administra o estrogênio se tiver um útero funcional é obrigatório a gente associar a contraposição com a progesterona por pelo menos 10 dias de cada ciclo ou mesmo fazer o uso de anticoncepcional oral com uma dosagem menorzinha de associação de estrogênio e progesterona é importante destacar também que em termos de fertilidade futura as alterações que ocorrem no eixo hipotálamo hipofisário a grande maioria delas elas podem ser corrigidas com administração principalmente de gonotrofinas sintéticas e quando ocorre alteração gonádica primária em situações muito excepcionais né a concepção é possível uma via de regra o auxílio das tecnologias de reprodução assistida são bastante beneficentes para essas condições então nas mulheres com um hipogonadismo hipergonadotrófico essas técnicas de reprodução assistida por doação de ovócitos é uma opção aqui no Brasil também garantida pelo SUS é importante também quando nós falamos de saúde na puberdade é conversar também sobre planejamento reprodutivo e o que que é importante de destacar nesse momento de transição da puberdade para o adolescente o jovem que nos procura né que desde o acolhimento nós profissionais devemos nos focar nessa dimensão humana individual e ética do atendimento desses adolescentes baseando também o atendimento nos direitos e na identificação dessas especificidades de desenvolvimento daquele ou daquela adolescente que está sendo atendido dispensar com acesso facilitado também preservativo e anticoncepcional nos espaços das unidades básicas de saúde ou no consultório independentemente de apresentação de qualquer que seja documentação do local da residência ou qualquer outra forma que dificulte esse acesso importante enquanto profissional de saúde é orientar e esclarecer sobre os métodos contraceptivos disponíveis inclusive métodos naturais para que eles possam elas possam fazer as escolhas livres e bem informadas incluindo aí o respeito às concepções religiosas diversas que qualquer um pode ter dentro desse direito à saúde e da universalidade também da saúde em casos específicos onde uma possível gravidez possa se configurar após uma relação sexual sem proteção também a gente deve favorecer o dispensamento o acesso facilitado e sem burocracia nenhuma a anticoncepção de emergência e seguido também de um acolhimento imediato para que ela possa então fazer um planejamento reprodutivo esclarecer também destaco a importância de não fazer uso repetitivo da anticoncepção de emergência porque não só diminui a eficácia como também não é considerado um método a ser adotado como rotina o nome que diz que é anticoncepção de emergência por causa disso então é recomendável também que a gente possa conversar com os adolescentes sobre a dupla proteção conversando também sobre a necessidade do uso ao mesmo tempo de um preservativo seja ele masculino ou feminino associado ao método contraceptivo que foi eleito a questão das infecções de transmissão sexual são também uma prioridade nesse atendimento que fazemos a saúde durante a puberdade e nesse período da adolescência as adolescentes de 10 a 19 anos de idade aqui no Brasil tem direito a ser atendidos sem discriminação de qualquer tipo com a garantia de consentimento informado esclarecido com a garantia também de privacidade e de sigilo essa mesma faixa etária de 10 a 19 anos eles podem também se quiserem se preferirem serem atendidos sem a presença dos pais no entanto alguns adolescentes que tem algumas limitações ou que a gente possa perceber que não tem o discernimento e a autonomia necessários para tomar decisões aí é preciso negociar com ela com ele a presença dos pais responsáveis também para poder ser de fato uma decisão que seja informada e responsável orientar adolescentes mais jovens de 10 a 14 anos de idade sob alguns cuidados mais específicos também adequados ao tempo do desenvolvimento do adolescente no sentido emocional nessa maturidade social também e buscar uma forma também de proteção integral identificando se existe algum tipo de atividade sexual e se alguma circunstância nessa faixa de idade tão tênue se alguma circunstância também possa apontar para situações de violência ou de abuso sexual ou eventualmente até o nível exercício da sexualidade e eu quero destacar que no nosso país a gente considera por lei menores de 14 anos como vulneráveis então a lei 12.015 de 2009 diz não basta que o menor conte menos de 14 anos de idade para a caracterização de estupro de vulnerável no código do processo penal artigo 217-A é preciso verificar se ela criança adolescente objetivamente concretamente em razão de sua capacidade de discernimento de sua história e de sua experiência de vida era ou não vulnerável ou seja se ela tinha ou não condições pessoais para consentir a prática do ato e enquanto profissional de saúde nós somos obrigados também a notificação da violência sexual quando adolescentes são vítimas de violência sexual configurando crime contra vulnerável e contra dignidade sexual que forem atendidas tanto no serviço de saúde nos serviços públicos ou privados é uma notificação que é compulsória feita no SINAM e a notificação também é o conselho tutelar de acordo com a lei e de acordo com a ECA eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios de provas do revalido anterior no que tange a questão da saúde das meninas dos adolescentes então nesse caso uma adolescente de 14 anos de idade levada por sua genitora à unidade básica de saúde a mãe refere que a filha ainda não apresentou desenvolvimento das mamas nunca menstruou nem se observou o crescimento de pelos pubianos ou axilares qual o diagnóstico provável para o caso letra A síndrome de Morris síndrome de Morris é a síndrome de insensibilidade aos androgênios também é conhecida como a síndrome dos testículos feminizantes alguns livros antigos de ginecologia serão assim descritos é uma síndrome congênita com normalmente cariótico 46XY mas que pela insensibilidade dos receptores à testosterona desde a vida intrauterina o fenótimo feminino se apresenta e ela desenvolve mamas embora pouco desenvolvidas mas desenvolve pelos eventualmente ausentes mas também podendo estarem presentes desenvolve vulva uma vulva bem formada a vagina geralmente ela é em fundo cego e não se observa ovários ou órgãos dentre tais internos os testículos são criptorquíticos eles estão fora da posição deles né então eles estão presentes mas em geral escondidos em algum canto é bom procurar porque isso acaba levando a problemas futuros e a gonadectomia retirada dos testículos é importante pela possibilidade de malignização tá mas enfim geralmente é diagnosticada na adolescência e na menorréia primária é um sintoma no caso da síndrome de Asherman é uma síndrome onde há adesão das paredes da cavidade né depois da curetagem uterina frequentemente ela é secundária também a endometrite e leva a menorréia secundária e infertilidade de causa uterina já a opção C né a síndrome dos ovários policísticos a gente lembra que é um distúrbio do eixo neuroendócrino vem associado a uma morfologia ovariana alterada que se caracteriza né por aqueles cistos e leva a síndromes hiperandrogênicas e problemas de fertilidade já a síndrome de Rokitansky Custerhauser que é uma agenesia mileriana caracterizada por um útero rudimentar né ausência eventualmente também do terço período da vagina com os ovários normais então vem associada em geral com malformação renal esquelética que pode estar presente e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e a função ovariana normal mas apresentando a menorréia primária então a letra D é a opção nessa outra questão uma adolescente de 17 anos de idade que comparece à unidade básica de saúde com queixa de nunca ter tido menstruação ela informa que sente dores abdominais aumento da sensibilidade das mamas e mudança no estado do humor e que esses sintomas se repetem ciclicamente apresentando uma distribuição pilosa e desenvolvimento mamário compatíveis com a idade nega atividade sexual então para confirmar a provável hipótese diagnóstica deve-se realizar qual exame em termos de hipótese diagnóstica uma menina de 17 anos sem ter tido menstruação e com dor abdominal com mamas que desenvolveram normais e que estão sensíveis com todos os sintomas de estar com tensão pré-menstrual isso provavelmente não é uma propriedade tardia então possivelmente ela deve ter um sépto vaginal e da opção que a gente pode colocar aqui como resposta o exame para avaliar a permeabilidade vaginal seria a primeira coisa que eu faria então a letra C é a resposta certa e eu finalizo aqui deixando a recomendação da leitura do material informativo que acompanha acompanha também uma proposta de uma provinha com dez perguntas de múltipla escolha para treinar um pouco mais e consolidar também o aprendizado e referências bibliográficas que estão aqui no final com algumas indicações não só de citações durante a aula mas também documentos informativos que são importantes à prática clínica até a próxima e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti